Mais de 700 pedras de craque, quase 600 buchas de maconha. Nossa, meu Deus, olha lá. Teve que trazer até mais uma mesa lá, pra colocar, ó. Tudo isso aí, entre outros materiais ilícitos, foram apreendidos pela polícia militar na cidade de Aimorés. Olha só. Duas pessoas foram detidas. A apreensão foi registrada no bairro Morro da Matriz. É, o tenente Elis, o Santos, que estava nessa ocorrência, ele gravou, ele contou detalhes pra gente. Põe ele pra falar aí, Jairão. A polícia militar, ciente que ocorre intenso trafo de drogas no Morro da Matriz, em Aimorés, realizou uma operação em que, após o monitoramento prévio, foi apreendida grande quantidade de drogas, preso um maior de idade e apreendido um menor de idade. A ocorrência será encerrada na delegacia de plantão. Aí, Morés, né? Falamos antes de uma antena. Le Morés. Le Morés.